Chapo em Pulevar, final das a norte em Brasília Como manda a lei, eles fazem a rampa de acesso E o problema é que essa rampa de acesso no seu final Tem um obstáculo praticamente de transparência Ou seja, eu sou o ângulo de construir o final da rampa de acesso É praticamente impossível para uma pessoa que tem uma cadeira comum Então não tem um motor, subir isso É praticamente um obstáculo Inclusive eu estou fazendo esse vídeo porque eu passei agora há pouco aqui E um cadeirante vinha terminando o final da rampa E me pediu ajuda para suplantar esse obstáculo Que é o final da rampa aqui do Carrefour